E aí, meu povo? Bora lá pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, nem pretendia gravar aí pra vocês, mas eu vim olhar a maternidade aqui, ó. Hum, me deparei com a cena ali linda, menina. A vaga tá parindo o bezerrinho. Vou tentar mostrar aí o nascimento pra vocês. Vamos ver se ela vai parir rápido, né? Ela tá bem ali, ó, pessoal. Vou tentar ir devagarzinho, né? Quietinha, pra não tá estressando ela. Eu vi que as perninhas dele já tá no lado de fora. Eu acho que não vai demorar pra ele cair, não. Vem aqui. Vem cá. O bichinho tá com o barrigalho, meu. Vem aqui. Vem aqui. Vou ficar um pouco mais distante, pessoal E vou colocar naquela câmera Mais de perto Mas Olha lá, mamãe Tá nascendo Só as perninhas de fora, pessoal Muito lindo, viu? Ela vai deitar Vou tentar mostrar esse parto aí pra vocês Eu nunca consegui filmar assim Ela parindo mesmo pra vocês Então agora Vou esperar aí pra me tentar filmar pra vocês Ela vai deitar Ficar quietinha aqui Sem fazer muito barulho Ela tá doida pra deitar Na rodada aqui na maternidade também Provavelmente vai ter mais bezerrinho Recém-nascida E eu já vou mostrar pra vocês também Quero ver se eu consigo mostrar O nascimento aqui pra vocês Pra você pensar bem, né, pessoal O bichinho tá lá dentro do útero da mamãe dele E agora ele vai estar aqui no nosso mundano Eita, bichinho Deus fez as coisas muito perfeitas, viu? Fico encantada quando eu vejo o bichinho nascendo Aquele primeiro soprinho Respirando É lindo demais Ela tá doida pra deitar Deita, menina Tem vaca que não deita não, pessoal Pra parir Cai de cima mesmo Se ela tá virada pra lá Eu não vou ver o nascimento do bichinho Ai, eu não vou ver E aí, pessoal, o parto dela tá meio difícil, viu o que? Tô aqui há um tempinho, ó, não pariu ainda. Vamos ver se ela demorar muito, eu vou sair, deixar ela quietinha. Aí quando eu volto eu mostro o bezerrinho. Olha essa daqui, como é que tá a mojadinha. Vai demorar nadinha ela tá parindo. Acho que essa noite, no mais tardar, ela já pare. A bezerra ali tá mancando. Até machucada a pata. Vamos voltar lá pra ver como é que tá ela, se ela já pariu. Vamos mostrar o bezerrinho pra vocês. É, pessoal, ela tá demorando bastante aí pra parir, ó. Vamos deixar ela quietinha aqui, ó, ela tá nessa bolinha de mara aqui. Aí quando voltar eu passo aqui e mostro pra vocês aí. Já deve ter nascido, com certeza, aí eu mostro pra vocês. Aí, mais um lotinho aqui, ó. Esse aqui já foi curado. Esse daqui também. Aquele de lá também, ó. Só essa daqui que não tá parida, desse lote. Deixa eu observar pra ver se ela não tá parindo. Ela tá bem alojadinha também, viu? Que fofura. Tá parindo, não. Vamos lá. Dá uma rodada no pacho. Tem que olhar bem alojadinho. Principalmente maternidade. Maternidade já quer uma atenção. Nada. Que preguiçosa, gente. Cagando deitada. Deve estar querendo parir. Só pode. Vamos rodar o pacho já já. Eu volto aqui. Se tiver querendo parir, eu já mostro pra vocês também. Monte de vaca. Tudo na orinha de parir. Olha essa daqui mesmo. Mojadinha. Minha parir. Acho que já tá molizando. Tem uma deitada ali. Vamos lá ver. Às vezes ela até parindo. Tá na sombrinha. Bem de boa. Se tu parir aqui também, menina. Tu vai parir numa ribanceira bruta. Ai. Tá muito quietinha aí, viu? Tentar tirar o mato do meio aqui devagarinho. Ela vai levantar. Ah, não. Essa aqui ainda vai demorar um pouquinho, pessoal. Tava só descansando mesmo. Deixa ela aí de boa. Tá meia tarde também. Já não tá nem tão bom assim pra olhar não. Porque acaba que esconde muito, né? Os bezerros. Mas é o tempo que a gente tem de vir aqui, né? Hoje. Amanhã nós vamos vir bem cedinho. Se faltar alguém, amanhã a gente olha. Ah, a represinha aqui do fundo, ó. Tá até bonita. A água tá bem mais bonita do que a represa lá da frente. Eu rodei o pacho aqui todo, ó. Isso aqui já é o fundo do pacho. Não tem gado nenhum pra cá. Aqui também não tem muito gado assim não, pessoal. Algumas vacas só a mojada, né? Tá voltando lá pra dar uma olhada na que ficou parindo e aquela que tá lá em cima do morro, né? Vamos ver se ela pariu também. É, pessoal. Não pariu ainda, ó. É o bezerro, bezerra, né? Tá com as mãozinhas bem pra fora já. Mas até agora nada. Aí pra vocês verem, ela deitou, ó. Ficar bem caladinha aqui pra não aborrecer, ó. Agora deve nascer. É, pessoal, ela levantou, ó. Deitou, ficou um tempão, levantou, aí tá saindo pra lá. Vou deixar ela quietinha pra lá. A bezerrinha, eu já vi até o focinhozinho dela naquela hora que ela tava deitada. Bezerrinha ou bezerrinha, né? Deixar ela quietinha ainda, vamos ter que olhar o outro gado ali. Aí eu vou lá olhar o gado. Na hora que eu voltar, passa aqui de novo pra ver se já nasceu. Mais um aqui nessa sombra. Ela gosta de ficar nessa sombra. Aquela ali amojadinha também. Esperança também tá bem amojadinha. Aqui, ó. Todas quatro. Então só amojada. Nenhuma parede ainda não. Provavelmente amanhã nós vamos ter nascido uns três a quatro bezerros, pessoal. Porque tem umas vagas que tá quase na hora. Agora vamos tá dando uma olhada no pasto de lá, ó. Inclusive o gado já tá operando a represa lá também. Tem mais que ter que rodar de todo jeito, né? Mas quando operando a represa fica melhor pra gente. Tá dando uma olhada lá. Vou tá levando a tropa também, porque... Vamos tá trocando, né? A tropa lá do... Da casa lá. Lá tá pipoca. É, gaivota. Só que gaivota vai ficar. Gaivota nós vamos pegar a mexida aí e ela vai ficar. Então eu vou tá pegando babalu e cinema. Tá sendo minha tropa aí desses dias. Tá babalu pra trabalhar. Que ela já ganhou a folga dela. Tá boa de voltar pro serviço. Isso aqui tá numa paz, menino. Nessa sombra. Solzão quente, eles só querem ficar aí de boa. Aquilo ali tá dormindo. Acorda, bebejinho. A tropa tá logo ali na frente. Tá dando uma olhada primeiro aqui no gado, pra depois... Tá levando essa tropa pra lá, ó. Olha lá, pessoal. Aquela ali com certeza pariu. Ó, eu tô vindo pra cá, vem ela. Toda ciumenta já. Cadê seu bezerrinho, hein, neném? Olha, tá aqui. Achei. Ô, pessoal. Mas tá molinho, hein, Jesus. Olha que gracinha. Deixa eu ver. Isso aqui não tem muito tempo que nasceu, não, pessoal. Olha. Tá bem molinho. É uma feminha. Tá bem molinho. E essa dando... Ui, cuidado, menina. Olha. Achei bruta, viu? Ai, que lindinha, mamãe. Jogar um top line nela aí, pessoal. E deixar quietinha no vilho aí, ó. Primeira cri. Então não pode tá mexendo muito, não, ó. Coisa mais linda. Uma bezerrinha fêmea. Mais um aí, graças a Deus. Tem outra vaca ali na frente, ó. Tenho quase certeza também que ela ou pariu ou tá parindo. Tô vendo ela ali com o rabo assim meio levantado. Vamos lá ver ela agora. Jogar só o top line aqui na bezerrinha. Prontinho, ó. Joguei o top line aí, ó. Nem mostrei pra vocês. É porque eu sozinha aqui fica meio ruim pra filmar. Mas a bezerrinha tá bem, ó. Tá mamando de boa aí nos peitos. Então aqui não tem que a gente se preocupar em nada, não. Tá bem durinha. Vamos lá olhar outra vaca. Ó lá. Ó pessoal, acho que ela tá parindo. Parece que ela tá parindo, pessoal. Vamos quietinho aqui, caladinho, pra não estressar ela. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ó meu Deus do céu, pessoal. Parece que acabou de parir, olha. A bolsa ainda tá na bunda da vaca. Ó meu Deus. É, pessoal. Essa daqui, ó. Não tem nada de muito tempo que ela pariu, não. Vixe, parece que ele tá meio inchado. Esse aqui parece que acabou de nascer, ó. Ele nem mamou ainda, não. Hum. Eita. Aqui era bom levantar ele. Mas ela acabou de parir, pessoal. Tô na dúvida se eu tento levantar ele ou deixar ela quietinha com ele. Eu acho que eu vou deixar ela quietinha com ele. Aí, quando for de tarde, eu volto aqui, ó. Ela ainda tá, ó. Ela ainda tá com o resto de parição, ó. Parece que ela acabou de parir, olha lá. Com o resto de parição ainda. Vamos deixar ela quietinha aqui, pessoal, que é melhor. Eu não vou nem jogar top line no bezerro, nem nada, não. Vou deixar quietinho. Porque é novilha também, primeira cria. Então, você não pode tá aborrecendo. Senão, acaba largando o bezerro. Não sei se é um bezerro macho, é ferminha. Quer dizer... É, não dá pra saber, não. Vou deixar quietinha aqui. Bora! Ei! Larga de briga, rapaz! Não avalou, hein, cranqueira, viu? Opa! Vou botar bonita. Corta curtas. E vai voltando lá, pessoal. Já vou passar lá no pasto. Pra ver se a vaca pariu. Se ela não pariu, eu não vou mais ficar perto dela, não. Vou deixar ela sossegadinha. Aí amanhã eu volto aqui e já mostro o bezerrinho. Às vezes ela incomoda, né? Comigo ali por perto. Então, se a gente vai parir, eu não vou ficar lá com ela, não. Vamos! Que morena! A morena tá grande. Olha o tamanho do bucho. Essa fasezinha não tem jeito, não. O bucho cresce mesmo. Olha lá. Buchudinha. Só anda na cola de bailarina. Vamos! Poeirinha boa, menino. Nessa época, não tem como evitar, não. Bora! Seu pé? É, pessoal, eu acho que ela pariu. Cadê, bebezinho? Olá, meu Deus! Pessoal do céu, é a coisa mais linda do mundo. Eu não vi você saindo, nenenzinho. Ó, meu Deus! Que gracinha, pessoal. Olha! E mamãe é nervosa! Olha que coisa mais linda, Jesus! Não vai encostar muito, não. Não é bem capaz dela, não pega bem aqui. Olha que lindo! Deixa eu ver. É macho ou fema? Parece que é um machinho. Parece que é um machinho, pessoal. Olha só, meu Deus! Ainda tá todo melecadinho, velho. Mamãe tá lambendo ainda e tudo. Muito lindo, viu, pessoal? É muito gratificante ver assim, ó, os bichos nascendo. Muito bonitinho! É, um machinho mesmo. Certa, moça! Não vou te machucar, não. Ih! Não, pessoal! Uma feminha! Acabei de ver. Uma feminha, ó! A mamãe ainda tá lambendo. Acredito que ela nem levantou ainda, não. Vou tomar aí o primeiro leite. Mas, tá isso aí, pessoal. Graças a Deus aí, ó. Mais um nascimento aqui na maternidade. Vou botar de olho pra aquela outra vaca lá. Acho que ela já tava sentindo dores pra parir. E se ela parir também, aí eu já mostro pra vocês. Vamos voltar lá, que a tropa tá lá no corredor. Você viu uma moto, eu tô enrolada. Vai sair tocando essa tropa. Então, é isso aí, pessoal. Bom demais aí. Graças a Deus. Mais uma vida aí. E essa daí, futura matriz. Como eu já falei pra vocês, pessoal. Aqui na fazenda, só vende os bezerros machos. As femas sempre ficam aí para matriz. Então, essa daqui vai ser uma futura matriz aqui da fazenda Xodó. Então, vamos lá. Deixar a mamãe aí, cuidando. Ela já é uma vaca experiente. Então, ela já sabe aí tudo certinho. Logo ela levanta aí. Dá de mamar. Bom demais. Graças a Deus. Isso aí, menina. Guerreira. Bora lá. Bora. Ah, bicho doido. Campeão, foto em doida aqui do lado. Sai, boteira. Não, não. Corre, morena. O azar. Campeão fica doido aqui. Passando aqui para mostrar a pipoca para vocês. Só para vocês verem a situação. Olha o tanto de carrapicho, pessoal. Mas tem muito mesmo, muito na carrapicha nessa época, viu? Olha. Está forrado. Minha calça, a barrinha lá, onde tem aqueles negocinhos, está só o puro carrapicho. Tem que comprar a caneleira nova. Minha caneleira está ruim demais. Não estou nem usando ela. Mas, pensa. Na tropa já está lá, ó. Vamos lá. Trocar de animal. Vou estar pegando cinema. Vai, viu? Deixa eu na porra. Vai. Vai. Bonito. Pronto, pessoal. Tropinha formada aqui, ó. Hoje eu vou estar montando de cinema. Babalu vai ficar aqui também, ó. Porque eu vou estar montando nela, mas não hoje. Ela está bastante boa. E a tropa está bonita, viu? Toda que está do nada. A tropa que a gente não fica montando aqui, a gente sempre manda no cabinho bom lá, que ela fica bem gordinha. E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó. E aí, ó.